Domingo, 19 de setembro de 2021, HR-V 2010, somente o para-brisa com HP20, é esse material aqui, semi-refletiva, 20% com retenção de calor, 5 anos de garantia, esse carro aqui nunca entrou, muito bonito aqui esse carro, top demais, fiz o para-brisa, olha a visibilidade interna dele, muito top a película, é uma HP, HP, essa é uma HP 20%, tá? Mano, ficou show de bola nesse carro, show de bola, o carro é top, 2010, completo, e recebeu essa película, peguei domingo agora para fazer ele, ficou show de bola demais, tá bom? Olha que bonito, valeu galera, é uma película Sun Protect, vai estar as especificações aí no site, para vocês conhecerem esse material, tá bom? Grande abraço, valeu meus amigos, tchau tchau, top demais, caramba, ficou legal demais, hein?